O Benzinho, demorou para ele responder, porque ele dizem uma coisa que quando é que nem consórcio, quando a gente diz, menos espera, é porque ele está. O Benzinho vai ficar com o saco, eu vou te deixar a gamba também, porque daí tu vai ficar queimando um pouco, saco irmão, olha, eu queria aproveitar esse momento aqui, esse mundarelo de gente, e mostrar um pouco da minha, um pouco da minha vocação, todos nós temos uma vocação, e essa vocação que eu tenho surgindo era muito pequena, porque eu fiz pela primeira vez, a minha mãe penetrando na sobra, passou lá no ar, e foi então que eu resolvi cantar o Ecléptico, e também não sei o que dizer isso, mas não sei o que dizer, porque eu canto qualquer tipo de música, o Benzinho é uma música que tu mais gosta, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, o Benzinho é uma música que é metalica, ela vai ficar, 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 e eu vou chegar aqui, chegar, não, mas eu vou continuar aqui, eu vou cantar a música, eu vou cantar a música, ela vai improvisar, a música que ela me fala, o Benzinho é uma música que eu canto na hora, olha como é que funciona, ele cantou, o Benzinho é uma música que eu canto na hora, olha como é que funciona, ele não vai ficar, eu vou cantar a música que eu canto na hora, O meu ventre é muito bom, só que ele é signo do Ponte Vaz, ele vai ficar ali embaixo, atrás da carteira, tá vendo? Vamos ver! O meu ventre é muito bom, só que ele vai ficar ali embaixo, só que ele vai ficar ali embaixo, só que ele vai ficar ali embaixo, só que ele vai ficar ali embaixo. O meu ventre é muito bom, só que ele vai ficar ali embaixo, 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 só que ele vai ficar ali embaixo É da unha da quebra da chuva em mim Ouviu o canto da vida de meiro Dessa terra que você tem que fugir Você nunca vai ter que ver a sua vida É da unha da quebra da chuva em mim Que vai ser feliz, Cristiane Essa música é do Niquel Fagundes, do Magri Fagundes Que vai ser feliz Mas eu vou até conversar uma coisa, todo mundo pede isso Às vezes não dá nem tempo de perguntar O canto da vida de meiro